Fala rapês, tudo certo com vocês? Eu sou Eric Patati e hoje eu vou falar do Jetter, que é esse patinete elétrico da Dropboards. Se liga aí! O Jetter atinge uma velocidade de 45 km e uma autonomia de até 40 km, que é a maior velocidade e autonomia entre patinetes elétricos. Uma das inovações desse patinete são esses apoios para os pés aqui, tá vendo? Ele dá muito mais estabilidade na hora de andar e de fazer curva também. Outra coisa bem legal do Jetter é que tanto o guidão quanto o assento, eles são dobráveis, ou seja, você deixa ele bem compacto. Digamos que um dia você está andando na cidade e começa a chover, você consegue pegar uma carona, colocar num Uber, num porta-mala de um carro. É bem fácil de fazer. Vou mostrar aqui para vocês. Você dobra o assento, tem um alavanquinho aqui, dobra o guidão, olha como ele fica. E aí você pode levar ele para qualquer lugar. Outra coisa muito legal do Jetter é que ele possui a bateria removível. Fica nesse compartimento aqui, trancado com chave. Ou seja, você chegou em algum lugar, você quer colocar só a bateria para carregar, você vem aqui, destrava, retira a bateria, pode colocar em tomada tanto 110 quanto 220. Em cinco horas ele carrega 100% da bateria e em duas horas carrega 50%. Rapaziada, olha que irado o painel do Jetter, digital, uma tela de 4.7 polegadas e ele marca carga de bateria, velocímetro e odômetro. Outra inovação muito legal do Jetter é esse amortecedor aqui, duplo, no garfo dianteiro e na traseira também. Além dessas rodas de 10 polegadas infláveis, que é a maior da categoria. Ou seja, tudo isso vai ajudar você a fazer um rolê mais confortável. No quesito segurança, o Jetter também já é bem completo, olha com que ele já vem equipado. Freio a disco mecânico nas duas rodas, farol, buzina e lanterna de freio traseiro também. É isso, rapaziada, o Jetter é uma ótima opção para quem quer ir para o trabalho, pela ciclovia, economizar gasolina aqui na cara, estacionamento, ou para quem mora, vai para a praia, quer dar um rolê no calçadão, para as crianças também, andar dentro do condomínio. Com certeza é uma ótima opção aí para a família toda. Tamo junto!